O roubo e furto de bicicletas em Rolândia é algo considerado constante. Nós vamos conversar com a tenente Delay para saber como evitar esse tipo de ação. Então nós temos umas dicas de seguranças para estar evitando crimes como furto e roubo de bicicletas. A gente percebe que aqui na cidade muitas pessoas acabam utilizando como meio de transporte a própria bicicleta, para estar deslocando até a escola, para ir trabalhar, para passear, para praticar algum esporte. Então tem algumas dicas para evitar que crimes aconteçam e a pessoa acabe perdendo esse objeto que é tanto utilizado. A gente pede para a pessoa se atentar quanto ao fato de quando deslocar até alguma região de comércio, para ela ir ao supermercado, lotérica ou qualquer loja, se ela for deixar a bicicleta para o lado de fora, para ela sempre deixar com o cadeado, passar a corrente, fechar certinho, para evitar que alguma pessoa má-intencionada passe por ali e acabe levando a bicicleta dessa pessoa. Dentro de casa, na residência, a gente pede para que a pessoa, se for deixar a bicicleta no quintal, não deixar em um local muito visível. Às vezes uma pessoa má-intencionada está passando pela rua, vê uma bicicleta ali dentro do quintal, aí vê que aquela residência não tem cerca elétrica, não tem um muro tão alto, O que essa pessoa vai fazer? Ela acaba entrando dentro da residência e levando a bicicleta da pessoa. Essa prática aí é muito comum pelos usuários de droga. Então, às vezes sua bicicleta vale muito e alguma pessoa má-intencionada que quer alimentar esse vício, acaba furtando a bicicleta e trocando por qualquer entorpecente. Então, a gente pede para a pessoa ter bastante cuidado quanto a isso. E assim, se ela teve a bicicleta dela furtada, entrar em contato com o batalhão, fazer o boletim de ocorrência, procurar sempre dar uma passadinha aqui. A gente tem algumas bicicletas no pátio, que foram utilizadas por algumas pessoas durante algum crime, durante o tráfico de drogas. Daí a gente faz um documento e acaba trazendo essas bicicletas para o pátio. Aí a pessoa que tem a nota fiscal dessa bicicleta vem e apresenta a nota fiscal e aí acaba retirando a bicicleta que esteja aqui ou então na delegacia de polícia. Então, a gente pede para que se ela teve alguma bicicleta furtada, sempre dar uma olhadinha, né? Passar tanto no batalhão da polícia militar quanto na delegacia de polícia e verificar se a bicicleta dela está nesses locais. A pessoa que compra uma bicicleta furtada tem problemas? Tem, exatamente. A pessoa que compra a bicicleta furtada, ela cai no crime de receptação. Se for comprovado, e geralmente é comprovado que essa bicicleta é objeto de furto ou de roubo, aí ela é encaminhada para a delegacia de polícia pelo crime de receptação. Então, a dica é não comprar bicicleta sem procedência? Exatamente. Bicicleta sem nota fiscal, com valor muito abaixo, a pessoa não pode estar comprando, que com certeza é objeto de furto ou de roubo.